Bom dia galera, galera que acompanha o canal Veríssimo na Estrada Tudo bem com vocês? Estamos saindo de Sumaré, sentido Porto Seguro Vamos passar por BH Valmolevade, Teofrotone e outras cidadezinhas do norte de Minas que estão no nosso trajeto A gente vai fazer um tour por Arraial da Ajuda, Caraíba Trancoso Então vamos que vamos Hoje está um dia gostoso A saída de Sumaré Hoje o movimento está tranquilo Que não tem Feriado, né? Todo mundo está De boa E nós vamos por aqui Vamos tocando devagarzinho aí A nossa meta é Rodovia Dom Pedro Né? A Anhanguera Aliás, a Anhanguera Dom Pedro Fernão Dias A IBH 381, né? Como todo mundo já conhece A famosa aí E depois de lá pra lá Vamos mostrando pra vocês aí Por enquanto aqui A paisagem que nós vamos curtir É essa aqui, ó Estrada É o que diz o nosso nome, hein? Veríssimo na estrada Aqui a rodovia Anhanguera Interior de São Paulo Sentido Campinas O movimento hoje está tranquilo, hein? Periadão É isso aí, galera Chegamos na Fernão Dias Essa primeira entrada aqui É sentido de São Paulo Vamos pegar A próxima ali Da última vez que nós passamos aqui Estava fazendo um retorno lá na frente Mas agora já Já liberou aí, ó Vou pegar a direita aqui, ó Fernão Dias Belo Horizonte Olha aí Vamos deixando a Dom Pedro Está aqui no alto aí Se eu não me engano É a Tibaia, acho Vamos ver como é que está Fernão Dias Mas hoje Como é feriado É para estar um pouco mais tranquilo Galera, já estamos aqui Damos uma paradinha aqui no posto Rodo Rede Para poder comprar um gelo Nós tínhamos parado no outro posto Lá E A gente não conseguiu O gelo lá Porque estava Não tinha, né? Aí paramos no outro posto aqui E Galera, vou falar uma coisa Para vocês, hein? Hoje Por ser feriado A Essa rodovia aqui, ó É a Fernão Dias Dá uma olhada Para vocês verem como é que está a coisa aqui, ó Não para, né? Olha aqui, ó Aqui é o centro de São Paulo, ó IDH Vai dar uma paradinha aqui nesse posto Posto Rodo Rede E é logo no início da Da Fernão Dias Aí nós estamos ali Encostamos ali Tomamos um cafezinho E agora Vamos seguir viagem, né? Isso aí, galera Cafézinho tomado Gelo comprado Vambora Vambora Que daqui até BH 550 km, hein? Mais uma paradinha aqui, galera Filmar divisa ali para nós, né? Divisa do estado de São Paulo Olha lá Minas Divisa do estado de Minas Gerais São Paulo O carro ficou ali, ó Paramos lá Ó Parei lá É muito perigoso Isso aqui é um perigo danado Isso aí, galera aí Tá vindo de São Paulo, ó Contigo do Minas E nós vamos aqui, ó Vamos filmar aqui, ó Essa placa aqui Que nós já passamos um monte de vez aqui Nunca deu certo De filmar Olha aí, ó Da galera que vem de São Paulo E aqui é o Minas Gerais Mais um estado, hein, galera Mais um estadinho para nós aí, hein? Beleza E aí, galera Olha aí, ó Fernão Dias Parou Estamos passando aqui na altura de Bragança Olha aí Tá parado aí, ó Ninguém sabe o que que é aí Mas Pelo jeito Deve ser alguma coisinha Meia Meia pesada aí Vamos ver Vamos acompanhando aí, ó Peguei a Deus que não seja nada grave aí com ninguém Que seja só um contratempozinho E segue engarrafado, hein, galera É isso aí, galera Passando agora por Pouso Alegre Mais uma cidadezinha Do estado mineiro Agora são 10 horas E 3 minutos Estamos de casa 5 e meia da manhã Agora estamos passando aqui para o Pouso Alegre Teve um Como vocês já viram aí No vídeo aí Um leve engarrafamento aí Por causa de um estreitamento de faixa Que teve Ali perto de Para a frente de extrema Então atrasou em mais ou menos Uma hora aí A nossa viagem Mas está beleza Está legal Estamos passando agora aqui Para o Pouso Alegre Um pouquinho da Pouso Alegre Para o Pouso Alegre Para o Pouso Alegre Olha aí, ó São Sebastião Bela Vista 23 Varginha 110 BH 380 Eu achei que a gente ia conseguir chegar em BH Para almoçar Mas Devido àqueles treitamentos de faixa ali Vai ser impossível Não vão Tem que almoçar antes Galera Vamos dar uma paradinha aqui No restaurantezinho aqui Que é Comida mineira Vamos ver se esse trem É bom mesmo ou não Vamos ver Já mostro já para vocês, hein Cidade de campanha Mais ou menos 300 quilômetros de BH Aí vamos Pegar um Uma comida aqui Vou mostrar para vocês Ó Restaurante Lanchanete Comida Mineira Olha aí Um lugarzinho bem charmosinho Bem bonitinho Olha aí Aqui está saindo 20 reais O Marmitex É o que a gente vai pegar aqui Aqui nós estamos A cidade de campanha Vou mostrar para vocês Aqui o restaurante Aqui a salada O biscoitinho Aqui tudo na panela De barro Olha O macarrãozinho ali Olha Está bonito, hein Vocês que estão vendo aí agora Vão sentir uma fomezinha, né Mas quem vai saborear é nós Olha aí Franguinho caipira Esse aqui é o alacarte Bonito, hein É isso aí Agora vamos matar o que está nos matando, né Galera Paramos aqui para abastecer agora E está um sol para cada um, hein Aqui a gasolina está A data de hoje É 5 E 78 Aqui em campanha Um cortinho de gasolina aqui, ó Nós estamos parados aqui Olha o que eu achei aqui, ó Galera Olha aí Vamos usar adesivo aqui, ó Vocês conhecem alguém aí? Olha aí Bastante, hein Olha aí Aí O que eu vou fazer? Vou achar um lugarzinho aqui para colar o nosso também, né Olha aí, ó Delícia na estrada Vamos colar aqui Olha aí Esse aqui é o nosso seguidor Se você passar aqui, ó Vê o nosso adesivo aqui Comenta aí embaixo aí nos comentários Rodovia Fernão Dias Que liga São Paulo A BH, né Ela vai um pouquinho para frente de BH Mas o principal dela mesmo é BH Esse aí é o último pedágio antes de BH, hein Esse pedágio é o de Itatiaiaçu Já pagamos par dele, hein Até aqui parece que deu 8 Deixa eu ver o que eu dei 8 ou 10 Acho que 2 na Dom Pedro E 6 aqui, acho 7, acho Olha aí Mais um Foi para a conta Olha aí Mais um pouquinho da paisagem aí, ó Vamos descendo, hein Agora é de cabeça para baixo, hein Vambora Está aqui um pouco Já a vista Belo horizonte Do mesmo jeito que a subida é comprida A descida também, hein Vai que vai E galera Não tem como não gravar, né Olha que paisagem bonita aí, ó Estadão de Minas Quem estiver assistindo aí Que for do Estadão de Minas Deixa um comentário aí Para nós Vamos ver A serra aí, ó Bonito demais, hein Aí já avistamos o BH aí, hein Olha aí, ó Olha aí, ó Pessoal Tem uma serrinha Final para chegar em BH aqui, hein Por sinal, muito bonito, né As paisagens aqui, ó Fascinante Dá para conferir aí Nas imagens aí, né Olha aí, galera Estamos atravessando o BH, hein Estamos indo Sentido BR 040 Nós só não vamos pelo Rodonel Ali de Tietinho Nós vamos por dentro Para sair direto lá na Na saída de João Molevário Hoje está bem tranquilo aqui Como é feriado Está bem sossegado De boa na lagoa Olha aí Olha aí Tchau Tchau